Então, bom dia! Eu tô em Berlim, na casa da Natália. Aqui é a Natália. Esse vídeo é pra dizer que eu tô em Berlim. Mas não só que eu tô em Berlim, que eu tô em Berlim também pra ver os filmes da Berginale. Vai ser tipo uma cobertura... Como é que é o nome quando você faz na raça? Sabe? Tipo, não tem nenhum apoio, não tem nenhum patrocínio. Eu não consegui me inscrever nessa coisa da imprensa. Então, eu vou, infelizmente, gastar dinheiro pra ver filmes. Por isso, eu tive que fazer uma lista extremamente condensada. Nem tão condensada, porque eu separei quatro filmes por dia pra ver, basicamente. Mas, enfim, a minha lista, ela tá muito bem pensada. E eu vou mostrar... Cadê? Como é que eu viro esse negócio aqui? Esse é o meu bullet journal, e é aqui que eu faço as anotações todas da minha vida, então não posso ficar mostrando. Mas, então... Primeiro... Primeiro, eu fiz... Ah, ó só. Eu olhei todos os filmes que tinha na Berlim. Basicamente, todos. Demorou muito tempo. Acho que eu fiquei duas horas fazendo isso. Aí, depois que eu olhei todos os filmes, eu fiz uma primeira lista. Vários filmes se acavalando. Eu botei aquele My Favorites. Porque no site da Berlinale, pra quem não sabe, você pode fazer um login, e aí você faz um coraçãozinho no que você quer assistir. E aí ele cria um horário pra você. É muito útil. Quando eu fui olhar o resultado, tava, tipo assim, muitos filmes acavalados. Eu pensei, bom, vou ter que fazer uma outra seleção a partir disso. Aí, dessa segunda seleção, vieram essas coisas aqui, tá vendo? Você tem o nome do filme, nome do cinema, duração, pra eu saber se dá tempo de ir pro próximo. É muitos anos de festival pra gente fazer um negócio. Aí, aqui também, tá vendo? Essa lista toda, pan, tudo isso. Aí, depois de fazer essa lista, você vai pra... Tá bom, esse filme está acavalando com esse. Qual que eu vou? Prefiro esse. Ok. Aí, depois, a mesma coisa. Aí você, por exemplo... Ah, se eu conseguir ver nesse dia, eu não preciso ver nesse dia. Aí você já risca. É, tipo... E aí, agora, eu estou chegando... Essa aqui é a minha lista de coisas que eu trouxe. Agora, eu estou chegando nessa lista super fofinha. Olha só. Já vou botar o código do filme aqui. É muita organização. Tô muito chocada nessa organização. Ainda botei pontinhos nos que eu mais quero ver. Tipo assim, se eu puder não perder, eu gostaria de não perder esses. Então, tudo isso é pra dizer que eu vou fazer o melhor. Eu vou dar o máximo de mim. Pra cobrir esse festival. Mas, eu vou assistir os filmes mais estranhos. Ou mais... Não badalados. Eu não marquei quase nada da competição pra ver, na verdade. Eu não faço muita questão. Porque são filmes que vão extrair, eventualmente. Ou que vão pra outros festivais. Eu tô querendo ver filme que é assim. Filme 16mm. Filme de found footage. Filme da Mongólia. Essas coisas esquisitas assim. Mas é isso. Eu tenho que conseguir editar esse vídeo e colocar até amanhã, né? Tipo, isso faria sentido. Pra ter, tipo, essas coisas no tempo. Isso vai ser complexo. Então, assim. Eu já vou avisando que provavelmente os vídeos vão ficar toscos. Porque eu não vou dar muito... Não vai dar tempo de fazer coisas muito elaboradas. Vai ser basicamente isso que eu tô falando, assim. Com cortes pra que não fique muito chato. É só isso. Então, valeu. Ah! Uma outra coisa importante. Segura aqui. Uma coisa muito importante que eu tenho que dizer. Outro motivo pelo qual eu vim na Berlinale. foi que vocês veem esta mochila, essa bolsa, toda esfarrapada. Nossa, você ainda tem a bolsa do Berlinale. Aham. De cor. Cheio de furo. Olha só. Tá se destruindo aqui. Desfazendo. Essa bolsa, ela viveu anos comigo. Faz 10 anos que eu tenho essa bolsa. Eu vim na Berlinale em 2009. E essa bolsa me salvou em tantas situações. Já carregou computador comigo em tantos momentos diferentes da minha vida. É uma bolsa, assim, que resistiu muito. E o que eu acho que agora tá no momento de se aposentar. E pra isso eu vim aqui. Eu espero que eles tenham uma bolsa tão boa quanto essa esse ano. Porque eu vim contando com isso. Pra poder deixar essa daqui no armário. Então, é isso que eu queria dizer. E valeu. Tchau.